Música 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 Fala aí galerinha belezinha Mais um vídeo aqui do GTC Polícia Bora lá para mais um patrulha KPM de São Paulo pessoal Hoje é dia de Força Tática Vai deixando aquele like aí, compartilha o vídeo Se inscreve no canal Vou estar deixando um cardzinho aí também Outras patrulhas de Força Tática e vambora mano Bom Não vai ser DCW4 pessoal Hoje nós estamos de Trailblazer Vambora Força Tática Força Tática Olha A da Trailzinha antiga Bonita vei Desce primeiro né Vambora Vambora pessoal Iniciar nosso patrulha limite aí Força Tática do 23 e vambora Vem Opa Cara O maluco tá acelerando ali velho Olha isso mano Nossa o cara tá acelerando forte velho Tenta a bordo dessa moto aí pessoal Olha lá velho Meu Deus Meu Deus cara Já era pessoal Perdeu Outro cara parou de ver velho Não tinha nem o que fazer ali velho E outro né A via truta bonita mas a Handley não tá muito boa né Cês viram aí que tá capotando fácil Acho que a moto é aquela ali mano Vamos ver Vambora Ah não sei mais qual foi a moto Enfim né O cara deu sorte O cara deu sorte né Bom vambora pessoal Iniciar nosso patrulha limite força Tática aí enquanto não chega a ocorrência né A gente só tá ruim pra perseguição hoje velho Se tiver acompanhamento aí A gente só tá ruim pra perseguição hoje velho Aí dificulta um pouquinho Não 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 mano A ocorrência com perseguição eu nem aceito cara Carro bonito cara Aquele esportivo verde A cor é feia mas o carro é bonito O verde de lá da direita Nós temos que ter uma Do terminal aqui Tá vai vamos atender Car4 David 22 Onde está a responder de código 3 E isso ai mano vai abra com a tua velho Bom, vamos nessa pessoal, acabamos nisso por uma ocorrência aí, bom, parece que tem uma carga suspeita lá no terminal, cara, eita, eita, droga não, calma, ó, estamos um pouquinho longe, mas vamos lá, vamos encostar lá que provavelmente deve ser uma carga de droga, né pessoal, deve ser uma carga de droga aí que tá chegando e tal, tomar cuidado aqui na escurra, né, meu pé, vocês vão capotar de novo e não bora, velho Porra, caminhão é sério, mano? Ah, do que? Uou, uou, uou! Eu escutei tiro, mano, alguém dispara aí, quem que foi, que foi? Tá, eu dei um tiro pra assustar o cara ali, velho, mas alguém dispara aí, cara, enfim, bora rapazes, entra aí Porra, maluco cego do caminhão, tá vendo a viatura sinalizada, o giraflex, o sirene, ele fica jogando na frente. Bom, tamo um pouquinho longe, mas vamo lá, né, pessoal, opa, pra cá, pra cá, é um possível carregamento de droga, né, velho, então você já sabe, né, velho, álcool res perigosa aí, tô pedindo apoio da força tática, a gente vai encostar lá, né, isso, mano, parabéns pra tudo. Tá complicado o deslocamento hoje, hein, velho. Ah, não dá pra parar pro trem, não, velho. Eita, nossa. Olha isso, mano, tá foda, hein, cara, hoje tá complicado, é ver. Parece que é final de semana, né, todo mundo deve estar abrêbado já, não é possível, mano. Mas esse trailblazer tá bonito, cara. Olha esse primeiro trailblazer, né, velho, com esse farolzinho aí. Eu acho bonito essa frente aqui, caça gravata aí, velho. Bom, finalmente já tamo chegando aí no KTH, pessoal, atravessamos a cidade, né, irmão. Cidade grande. Descobrinha fechar aqui, mano, ó. Hehehe. Tomba não. Bom, finalmente aos trocos de barranco, chegamos aqui no KTH, pessoal. Copom, força tática no local, KSL. Falar aqui com o género do terminal. E aí, camarada, o que é que eu ia ver aí? Nós encontramos um container não registrado. A Vituliu encontrou tonelada de maconha, pessoal. Boots. Tá, vamo lá ver. Vamo dar uma averiguada aí na carga. Vamos ver se procede mesmo, né, pessoal. Ó, louco, mano. Eu bati a onda ali, cara. Que arranha o capô. Tá, o container parece que é esse vermelho aqui. Vamo dar uma olhada. Uhul, garoto, aí, mano. Uma grande quantidade de maconha mesmo aí, pessoal. Falar lá com o gerente. Provavelmente os caras vão querer vir buscar a carga, né, pessoal. Tamo preparado aí, mano. E aí, cara. Realmente, procede. A gente vai lidar com isso aí, beleza? Vamo acionar aqui a Polícia Federal, tá? Tá, tem muito diálogo aqui. Não interessa, né? Bora, rapaz. Entra aí. Vamo agora fazer a segurança aqui, pessoal. Enquanto a Polícia Federal não chega aí, né, velho. Ó, tem um escuro balístico no fã da viatura. Ó, chegou ali, ó. Já chegou com o caminho pra levar aí. E aí, amigão, beleza, velho? Bom, a gente foi chamar aí e conseguimos localizar várias toneladas de maconha ali dentro do contêiner, tá? Bom, ele falou que ele vai assumir a ocorrência aí agora, pessoal. Então, vambora. Cara, eu arranhei o carro aonde, mano? Bom, aí tá sobrando agora a responsabilidade aí da Polícia Federal, né, pessoal? Ó, tá bom. Units reporting, uh, possível 148. Nossa, mano. Terminal. Responde, code 3. Carec, crec. Dispatch, we got a visual on the perp. In pursuit. Dispatch, perp, site. Perp, site, sai, Saibon, sai. Dispatch, perp, site. Dispatch, suspect, located, looking to engage. Já é, já é, aqui. Opa, tem mais, tem mais aí, velho. 1199, we need help down here. Bora, 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 entra, entra, entra Ah, beleza, cara Ah, mano, eu não vou... Tá, vou fazer o seguinte Nossa, véi Ah, filho da puta, mano Se abriguei, mano, os caras do The Lost Tá vindo aqui buscar carga, bom Eu não vou levar lá, não, pessoal Vou solicitar um... Um guicho aqui pra levar, cara Os caras do The Lost Tão tentando roubar aqui a droga, véi Tá, deixa eu acionar logo o e-mail aqui, véi Assistência requerida no terminal Bom, já era, cara Acho que eles não vão tentar mais se confrontar, não, véi Solicitar outro guicho aqui, né, mano Vai até confundir os caras, véi Ou tá carregado com droga Ou tu não, né, véi Cadê a barca? Bora, rapaziada Bora, rapaziada Vamos, vamos, vamos Tá, vamo Bora, mano Entra logo, cara A gente tem que fazer a escolta aí do... Tem que fazer a escolta lá do caminhão, mano É esse aqui que tá com a carga? Não, é o outro caminhão, véi Tá, vamo fazer o seguinte, pessoal Vamo dar um apoio aqui, ó O águia já tá atrás do... De outros indivíduos aí Como é que eu chego lá, véi Acho que eu tenho que cortar por aqui Isso, é por aqui mesmo, véi Nossa, o cara vai pegar a rodovia, véi Tá reto, bora, bora, bora Parece que roubaram a carga de novo do caminhão ali, véi Vamo averiguar, precisamos Vamo averiguar aí, véi Tomar cuidado aqui, a gente perde o tempo da porra, né, mano Essas curvas, mas não tem o que fazer, né, véi Pedir apoio Pelo menos o águia já tá na cola E aqui não vai ter saída, véi Bom, vamo averiguar se os caras roubaram a carga de novo Ou se é o apoio deles, né, véi Tentando recuperar a carga, né, pessoal Ó, tá cheio de polícia aqui, véi Tá, vai esperar os caras vêm aqui, mano Achei ele... Nossa, é o outro começo, cara Vamo aproximar com o cautela, cara Vamo aproximar com o cautela Opa Vai entrenar, mano Ó lá, mano, os caras tudo armando, mano Boa, boa Nossa Já era outra ocorrência aqui, pessoal Eu nem tinha visto, mano Ó o águia aí Tá na mão, véi Tá na mão Nossa, véi Era outra ocorrência aqui, pessoal Associação necessária em... Ah... Aliciano Island Cara, e o águia já foi, né, mano? Deixa eu pegar a arma aqui Os quatro caras de fuzil, mano Era outra ocorrência, eu nem tinha visto, mano Era um roubo a carro forte, véi Por favor O águia já tava na cola aí E pediu o apoio da força tática, né, véi A gente tava nas proximidades aí Deslocamos aqui com o apoio Vou acionar logo o guincho aqui, cara Enquanto o IML eu já acionei, né? Ó lá Já chegaram já Hehe, mano Porra, tão brincadeira esse trânsito aqui, né, véi Meu Deus do céu, mano Aqui no meio do nada, cara Passa, vá Pode passar Bora, rapaziada Embarca aí, vai Vamo Pô, muito bom, hein, pessoal Ó as trocas de tiro aí, mano Opa Tá, já foi Ok, vambora Já que tamo nessa região, né, mano Vamos fazer o patrulhamento aqui na região portuária, então, né Eu pensei que ainda tava na ocorrência lá, cara Que era Mais apoio que tava chegando pra buscar a droga lá, né Mas não Era um roubo a carro forte, cara Disposta a qualquer unidade central Olha Tá, vamos sem sirene, cara, que é aqui perto Tá, ocupou já passou outra ocorrência aí, pessoal Um atirador aqui na... Aqui perto Acho que é na ponte, mano Vamos deslocar pra lá e vamo averiguar, cara Pô, tá frenético hoje, hein, pessoal Muito bom Muito bom, ó Se o caminhão não sai, né O caminhão não sai, né Ah, mentira, mano Meu Deus Vou ter que descer, pessoal Nossa, é lá embaixo, cara Eu fui... Opa Fui seguir o GPS, mano Ai, que merda, hein Olha lá Vamo nós voltar, velho Puta, vento tava lá Já... Lá embaixo já, cara Meu Deus Tô na hora que por aqui vai Tomara que vá Tomara que vá Quando eu seguir, cara Deixa eu marcar aqui, ó Pelo meu Beleza É por aqui mesmo Pronto Nossa, já era pra gente tá lá, cara Trollados pelo GPS, né, mano Hehehe Olha, cara No mesmo lugar que a gente tá lá, mano Nossa Olha que arrudei a gente deu, cara E o GPS nada de atualizar, né, mano Vai, ponte Bom, só falta o cara tá lá em cima da ponte, né Mas ele tá aqui nessa área aqui mesmo Abra aí, camarada Vai Vambora, pessoal Vambora, 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 mano É por aqui, ele vai da ponte, velho Bom, por aqui tá tudo ok, cara Lá em cima O GPS dá lá em cima da ponte Mas lá em cima eu não vi nada nem Também não tô escutando tiros, velho Fazer o patrulhamento aqui Eu não vou dar uma procurada pra você O sinal é da QTA, né, gente Será que bugou com essa imagem? Não, não é lá em cima O GPS deu lá em cima Mas a gente vê do lado em cima não tinha nada, velho Vamos dar a última olhada por aqui Vamos dar a última olhada por aqui Vamos dar a última olhada por aqui É, mano, acho que... Acho que foi troca, cara Vamos dar a QTA aqui, mano Comece Aí o GPS manda a gente botar lá pra cima da ponte, velho Falta a luz, cara Tá, vai a quente aí, pessoal Ó, tá quente aí, pessoal Tá quente aí, pessoal Tem, ah... A muita olhada por aqui Espero que a gente não cumpriu A gente tem um curto de ver 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 Tchau. Tchau.